Hoje eu não saio de casa, quero só ficar de boa Vai que eu encontro essa fada, se perdendo em outra boca Coração já apanhou demais Chamei até um contatinho, comprei um vinho pra gente beber É hoje que apago na marra, essa é minha falta de você Mais algum desgramado, com som no tal, resolveu me atrapalhar Tô ligando no 90 pra reclamar, tem algum som de carro na minha janela Tocando aquela do Jorge Matheus, se você quiser ir Pode vir já guardei em seu lugar Tem algum som de carro na minha janela Tocando aquela do Jorge Matheus, que ela mais gosta Para com essa moda, pelo amor de Deus Chamei até um contatinho, comprei um vinho pra gente beber É hoje que apago na marra, essa é minha falta de você Mais algum desgramado, com som no tal, resolveu me atrapalhar Tô ligando no 90 pra reclamar, tem algum som de carro na minha janela Tocando aquela do Jorge Matheus, se você quiser ir Pode vir já guardei em seu lugar Tem algum som de carro na minha janela Tocando aquela do Jorge Matheus, que ela mais gosta Para com essa moda, pelo amor de Deus Que ela mais gosta Para com essa moda, pelo amor de Deus Eita Essa porrada é de quem, caralho? De Dintoneta Esse é o meu senhor Papu, papu Papu, papu 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 Obrigado.